Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal Vem com a Sofia E hoje eu tô aqui com os irmãos inscríveis, pessoal E aí, galera? O Vinícius e o Gabriel, gente E hoje a gente vai fazer algumas perguntinhas pra mim, gente Então tô muito ansiosa pra ver qual vocês perguntam, beleza? Então antes de começar esse vídeo muito legal, deixe seu like, se inscreva, aperte minhas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo Então, rola a vinheta Vem com a Sofia! E aí, galera? Hoje a gente tá invadindo aqui o canal da Sofia Pra quê? Pra gente trocar uma ideia com ela E conversar sobre essa nova fase do seu canal Tá animada? Muito animada, gente Eu tô curioso pra você ver as perguntas Hoje a gente vai conhecer um pouco mais a Sofia, galera E o Gabriel, a gente não conhece ela Só que a Sofia é a nova integrante da Esquivel Produções E a gente vai gravar muito vídeo novo junto, entendeu? A gente vai gravar muito vídeo Muito vídeo legal E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal dela, galera E pra começar as perguntas, eu quero saber como você entrou nesse mundo da arte Começou sendo atriz ou começou sendo modelo Como foi esse início pra você? Já era um sonho que você tem desde pequenininha Desde pequenininha Você tem quantos anos? Vamos começar com essa pergunta Eu tenho nove anos Nove anos? Sabia que eu e o Gabriel, a gente começou no teatro com nove anos também? Gente, legal Nossa, não é mais triste A gente começou com a sua idade no teatro Gente, minha idade E como é que foi pra você? Você sempre sonhou em ser atriz, trabalhar com arte ou ser modelo? Daniela, como foi o seu início? Foi assim, no começo eu queria muito ser youtuber, né? Porque eu queria todo mundo youtuber assim Gente, pera, amor Também quero fazer, né? Lógico Aí, tipo A minha mãe não sabia como fazia, né? Então devia ter uns três anos Aí eu acho que eu entrei na Cintra com uns três anos E aí eu comecei a ser modelo com cinco E aí eu fiz o meu Instagram Com seis ou cinco anos Eu não sei muito bem Caraca, muito, muito novinho Aí eu não sei se com seis ou oito Que eu comecei meu... Não, seis ou oito Sete ou oito Que eu comecei meu YouTube, gente E aí... Você lembra qual foi o primeiro vídeo do seu canal? Eu acho que foi um de ginástica olímpica Ginástica? Estou estrando a minha apresentação Você faz ginástica olímpica? Eu faço ginástica olímpica Eu faço antes da pandemia Caraca, e qual é a coisa mais diferente que você consegue fazer na ginástica olímpica? Ginástica olímpica Sabe, da estrelinha Eu faço muita coisa Porque assim, mortal eu ainda não sei fazer Por causa que eu tinha parado numa época E aí, tipo Eu não aprendi muita coisa Eu só aprendi da estrelinha normal A parada de mãos na parede Parada de mãos na parede? Como é que é a parada de mãos na parede? É quando você bota a mão assim Você bota o pé na parede? É, você bota o pé na parede E a largatista Que é o contrário Você bota assim O contrário na parede Caraca Caraca E na ponte eu sei Tu vira assim É, mas só na parede É, mas só na parede Ah, entendi E fora eu bota a cabeça Eu entendo a cabeça O mortal é bem difícil Tem um amigo nosso que ele dá mortal E ele faz com maior facilidade Eu acho muito difícil E você aprende, tipo Ginástica olímpica, assim Há muito tempo Você acha que você vai aprender a dar o mortal? Eu acho que sim Porque eles estão ensinando bastante mortal E abrir a perna Que eu não sei, gente Eu tenho força Mas eu não tenho nenhuma elasticidade É, como é que é? Espacate, né? Espacate É, espacate É, espacate Cara, querido, tá vendo? Uma curiosidade Uma curiosidade Ginástica olímpica Muito maneira Eu podia gravar alguns vídeos Você ensinando a gente a fazer Ginástica olímpica Fazer alguns exercícios de ginástica olímpica Eu não sou muito bom de dar estrelinha Você pode ensinar a gente também Eu só não sabia fazer estrelinha Por causa que eu fazia, tipo É, baixada Eu tenho sem pé E do lado, tipo Com a mão Você tem que começar com a mão E você escreve Fazer assim, né? É Aí, já Já tá ensinando um pouquinho, gente Tá vendo? Ó A próxima pergunta é Como é você na escola? Qual ano você tá na escola? Qual é a sua matéria favorita? É Matéria favorita é matemática e português Ah, é? E eu tô indo pro quarto ano esse ano E olha o que você acha muito legal É, 2024 eu vou pro quarto ano 2025 eu vou pro quinto ano, tipo Ah, parada Verdade Você nasceu em que ano? É, 2014 2014 Caraca, que legal Aí 2024 Quarto ano 2025, quinto ano E vai indo assim Não, não vai reprovar não Não, não vai reprovar não Estuda bastante Você já fez alguma peça Algum filme Alguma série? Assim Nada Mas eu faço teatro com a Christina Bittencourt Pô, que legal E você gosta das aulas de teatro? Ah, eu amo demais, sabe? Dá pra expulsar bastante, assim E o... Qual é a sua maior história, assim? Você quer fazer algum filme? Quer fazer alguma novela? Quer fazer alguma série? Coisa assim de arte? É Essa parte, assim, voltada pra atriz O que você mais gosta de fazer? Assim Eu queria fazer uma novela Um filme, sabe? Essas coisas, assim Porque, tipo Eu nunca fiz nada disso Então eu queria conhecer Pra saber como é que é, né, gente? Aí Aí eu fico assim pra minha mãe Mãe Tipo, novela Aí eu falo assim Mãe, mas eu quero aquele texto todo, sabe? Eu gosto de ver Só que, tipo Eu quero fazer Mas eu não sei se eu vou conseguir Claro que vai Lógico que vai Quando eu e o Gabriel A gente começou no teatro Eu e o Gabriel A gente, assim Tinha muita dificuldade Em decorar texto também Aí quando a gente entrou O professor de teatro Deu um CD pra gente Pra nossas falas A gente ficava escutando Escutando, escutando E é assim que a gente começou a decorar E aí a gente chegava lá Só reproduzir o que a gente escutava Então era bem Bem bom pra gente Isso, tipo Ajudava bastante, né? Isso é um exercício muito bom Pra quem quer Começar a decorar fala É escutar Você grava suas falas Em algum gravador E fica escutando É mais fácil de você Decorar suas falas, sabe? Gente, é ótimo, assim Porque eu sempre Eu decoro em texto Tipo De papel Lendo É legal também Quando for um texto muito grande Você marcar com marcadores diferentes De várias cores Uma vez eu fiz um teste grandão Assim Foi bem difícil de decorar Mas eu consegui decorar Um dia eu fiz um teste Que é um texto de uma página Assim pra fazer Aí o que eu fiz? Eu dividi o texto em três partes Então a primeira parte Era Marcar texto Amarelo A segunda Marcar texto verde E o terceiro Marcar texto azul Cara, eu vou decorar Eu vou decorar por partes Sabe? E assim facilita Não, é bem mais fácil Bem mais fácil Ó, já dica aí Ó, próxima pergunta O que você gosta de fazer No seu tempo livre? É, pintar com aquarela Um monte de quadros Você pinta também? Eu pinto Teve um que ficou lindo Aí o resto Assim, não ficou muito bom não Que maneiro Só um que ficou lindo Lindo, lindo Aí o resto parece que Se tiver foto Eu quero colocar a foto Na edição aí Que eu quero ver de coisa Ó, posso mandar Tá na parede do meu quarto Sério? Eu acho que se for lá no vídeo Mostrando o meu quarto Vai aparecer E como é que é Como é que é esse desenho? É tipo É, tem uma montanha Tipo, lá em 50 mil quadros Um pouquinho mais Acima da metade Aham Aí tem o sol Tem o mar E tem a luz do mar Assim eu fiz Ah, é uma paisagem então É Nossa, que legal A gente vai gravar um vídeo Aqui pro seu canal Depois de desenho Então você vai Nossa Tirar onda então No desenho, né? Nossa Eu não desenho muito bem não Mas A gente vai ver qual é o melhor desenho Assim, eu tô falando Mas assim Se eu tentar ruim Aí Acabou Rô Próxima pergunta Qual é a sua cor favorita? Ó Eu tenho duas Onde era rosa E agora vermelha Mas tipo Depende Rô Rosa Sabe Essas coisas assim Tem quarto Eu não gosto de vermelho Eu gosto de rosa mesmo Entendi Seu quarto é tudo rosa? Tudo rosa Tudo rosa Que maneiro Muito legal Bom, já fez algumas perguntinhas Agora vocês já conhecem Um pouco mais A gente no canal Sofia E a galera que tá Acompanhando a gente Tá conhecendo um pouco mais A Sofia Então Vamos começar agora A gravar outros vídeos Porque galera A partir de hoje A gente vai estar aparecendo Direto Aqui no canal Sofia E vocês vão conferir Tudo Aqui que a gente vai fazer Tá animado? Muito animada A gente vai gravar Muita coisa legal Vocês não podem perder Então faz o seguinte Ativa o sininho aí Deixa aí nos comentários Se o canal tem um comentário Deixa aí nos comentários O que você achou desse vídeo E o que você quer ver Aqui no canal dela Entendeu? Então Vamos para o próximo vídeo Bate aí Isso aí Então Acompanha aí Já faz maratona Assiste vários vídeos Aqui no canal dela E a partir de hoje A gente tá aqui junto Com ela no canal Então É isso Beijo pra todo mundo Dá tchau Tchau gente Até o próximo vídeo